Moradores de três bairros em Teóflotone, eles receberam a caravana da Ação Natal Solidário. Foram distribuídos brinquedos para crianças que fizeram a festa. Pode balançar. A Ação Natal Solidário começou com uma oração no quartel do Corpo de Bombeiros, onde as equipes se reuniram. A primeira parada foi na Vila Solidariedade. Na praça, pais e crianças se reuniram para agradecer pelos presentes recebidos. Keliane diz que o irmão de quatro anos recebeu dois presentes no Natal. Ganhou esse e mais dois na creche. Não estavam esperando ganhar esse presente? Não, porque nós estávamos deitados, né? Aí passou o carro e nós subiu para pegar. Líder comunitário, Valmir, diz que a comunidade esperou ansiosa pela chegada das doações. É muito importante porque as crianças vão se sentir incluídas no meio social. É um programa bacana, né? Onde vai valorizar as comunidades mais carentes. E isso aí ajuda muito, né? A gente vê que tem muita família que às vezes não tem condição de estar dando um presente ao seu filho. E com essas ações ajuda muito, né? Ajudar na demanda de casa, de cada família. O organizador do Natal Solidário, o pastor Samuel, diz que as comunidades foram escolhidas após o estudo social das famílias. A gente faz todo um mapeamento da cidade, das comunidades mais necessitadas, assim, de uma ação solidária. Então, junto com aquela ação, nós também entendemos da necessidade de fazer essa outra ação, que é o Natal Solidário aqui no bairro Solidariedade, daqui a pouquinho no bairro Cidade Nova e logo no bairro Felicidade. A campanha Natal Solidário foi realizada em três bairros de Teoflotone, com distribuição de pelo menos 600 brinquedos confeccionados pelos indivíduos privados de liberdade e unidades prisionais em todo o estado de Minas Gerais. Além desses presentes, as crianças receberam brinquedos que foram arrecadados pelos voluntários, pelos organizadores do evento. A caravana passou também pelo bairro Cidade Nova. As famílias se reuniram para ganhar os presentes. A distribuição foi realizada pelos voluntários, junto com equipes da Polícia Penal, Militar e Corpo de Bombeiros. O Ederson diz que os brinquedos geram bem-estar a quem está preso e em liberdade. São parte do projeto Fábrica da Alegria, que é confeccionado pelos IPLs. É uma fábrica de brinquedos que é distribuída em toda Minas Gerais, dentro das unidades prisionais. E é utilizada a mão de obra dos IPLs. O Sargento Arley diz que esse foi o último evento do ano para dar amor e carinho às pessoas necessitadas em bairros da cidade. É um trabalho que a gente vê no sorriso, na felicidade e na alegria das crianças. E quando a gente vê uma criança feliz, o trabalho é recompensado realmente.